24 de abril, versículo do dia. Leitura no livro de Atos, capítulo 13, versículo 52. E a palavra diz, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Para vocês que chegaram agora a primeira vez, sejam bem-vindos. Aos irmãos e irmãs que já seguem a obra, são recíprocas as palavras. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe, é importante para o Ministério de Cristo. Façam o mesmo nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Estão aqui na descrição, visitem www.portalprontosocorro.com. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, o verbo grego traduzido cheios, está no pretérito imperfeito, indicando ação contínua num tempo passado. Os discípulos recebiam continuamente, dia após dia, a plenitude e o revestimento do poder do Espírito Santo. A plenitude do Espírito não é meramente uma experiência inicial que ocorre uma só vez, mas sim, uma vida de repetidos enchimentos para as necessidades e tarefas da parte de Deus. Preste atenção. Uma vez que somos batizados e pertencemos a Cristo, devemos viver no poder do Espírito. Para que isso aconteça, temos que ser cheios do Espírito. No Novo Testamento, há várias referências em que as pessoas são cheias do Espírito Santo. Em Lucas 1, versículos 41, diz Ouvimos esta saudação de Maria, a criança que lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo Em Atos 2, versículo 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. O apóstolo Paulo usou a palavra encher para dizer que uma pessoa está completamente submissa a Deus e aberta à influência orientadora do Espírito Santo, de modo que a própria obra de Deus seja realizada na vida dela. Se cedermos à influência do algo, nossa maneira de andar, falar e pensar será negativamente afastada. Quando somos cheios do Espírito Santo, rendemos cada parte de nossa vida a sua influência transformadora e, como resultado, nosso andar, falar e pensar refletirão Jesus. Embora o Espírito nos seja concedido pela pregação da fé e recebido pela fé, em nosso batismo precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias. Não podemos viver apoiados em uma experiência poderosa que tivemos no ano passado, no mês passado, nem até mesmo ontem. Precisamos da plenitude do Espírito de Deus a cada dia, pois cada dia traz seus próprios desafios. No versículo de hoje, o termo grego para cheios do Espírito está no tempo verdal gerúndio, significando ação contínua, falamos isso no início. Literalmente significa cheio, continuamente preenchido. Ser cheio do Espírito não é um evento único e isolado. É algo que devemos buscar e receber todos os dias. Esse ato de encher deve ser repetido de modo que cada parte da nossa vida esteja cheia da sua presença. Assim, estaremos habilitados a viver como devemos. Ser cheio do Espírito Santo não significa que tenhamos mais dele, mas que ele tenha mais de nós. Somente quando comprometemos toda a nossa vida com o Espírito, todos os dias ele pode nos usar para a glória de Deus. Desejo impressionar-vos com o fato de que aqueles que têm Jesus habitando no coração pela fé, receberam realmente o Espírito Santo. Toda pessoa que recebe Jesus como seu Salvador pessoal, então, certamente, recebe também o Espírito Santo para ser seu conselheiro, santificador, guia e testemunha. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. E eu encerro o versículo do dia com esta reflexão para a sua vida. Aqui se vê os resultados positivos entre os não-judeus na cidade e além dela. A perseguição outra vez impede Barnabé e Paulo de continuar sua viagem missionária na Ásia Menor, mas não diminui sua alegria transbordante, porque o Espírito Santo habita entre nós. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Jesus Cristo, por fazer parte constante da nossa vida. Obrigado por nos conceder o Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus por isso, para nos guiar, nos usar, nos restaurar, nos convencer, reestabelecer a confiança para com o nosso Pai. Muito obrigado pela plenitude do Espírito, para que possamos ter comunhão para contigo, Jesus, autor e consumador de nossa fé. Louvado seja o seu santo nome. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, não hesite, compartilhe o nosso trabalho, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda e que Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado.